Antes do vídeo começar, deixa eu te dar uma dica. Tá cansado de ficar trocando de servidor em servidor em busca de alguma fruta? Se esse é o seu problema, hoje eu vou resolver. Clocomunite, um servidor no Discord bem focado em fazer trade. Lá você vai achar várias pessoas que querem fazer trade com várias frutas. T-Rex, Kitsune, Mamute e por aí vai. Então chega de ficar trocando de servidor em servidor, agora é bem mais fácil. O link vai tá aí na descrição ou no comentário fixado, então passa lá. Fala, rapaziada, mano, começando mais um videozão insano aqui no canal. Vocês estavam com saudade do Sharkzinho, não tava? Essa frequência de vídeo não tá aquelas maravilhas, mas hoje tem videozão. E, mano, quanto mais like vocês deixarem nos vídeos, mais vídeo eu vou trazer. E é isso mesmo, meu parceiro. Então já senta o dedo no like aí que o vídeo de hoje vai tá insano. E bom, rapaziada, vocês sabem que nessas últimas atualizações do Blogs Fruit tá chegando muita fruta zoã. O que é fruta zoã, Sharkzinho? São frutas com transformações. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui, a última que chegou. Última não, penúltima, Kitsune. E também chegou a nossa queridinha T-Rex, que eu fiz videozão insano dela aí, rapaziada. Enfrentando todas as outras frutas do jogo. Então dá uma passadinha lá. Já eu vou explicar a ideia do vídeo pra vocês, mas antes eu também tenho que chamar aqui a participação do vídeo de hoje, rapaziada. Chega pra cá, pleguizada do mal. Cadê você, meu parceiro? Pera aí que eu tô chegando. Pera, opa! Só de boa, pleguizada? Só de boa, mano. Fala comigo, meu nome. E esse Natal aí, Ano Novo, como é que foi? Passou de boa? Só de boa. Regação do CarPlayer. Ave Maria, só no mulejo, rapaziada. Seguinte, troca. Hoje, pleguizada, meu parceiro. Hoje a briga aqui vai ser feia, tá? Vai ser meu time contra teu time, plegu. É, rapaz. Já pensou? E aí? Você tá curioso em saber como é que vai funcionar esse time, não? É claro. Pronto, pronto. Seguinte, rapaziada. A ideia do vídeo de hoje, mano, é frutas Zoan versus frutas Loguias, tá ligado, plegu? Você sabe o que é uma fruta Loguia, plegu? Fruta Loguia é aquela fruta... Fique parado, fique parado, pelo amor de Deus. Explique pra nós. Speak to me, speak to me. Fruta Loguia não é aquela fruta que não pode ser acertada, tá ligado? Mais ou menos. Tá certo por partes em si, rapaziada. Porque, mano, a fruta Loguia, se eu não me engano, tem essa questão aí também no jogo, tá ligado? Que só dá pra acertar se a gente tiver com o haki ligado, né, mano? Independente do que a gente estiver usando. Mas o que que pega, rapaziada? A fruta Loguia, mano, basicamente são frutas do elemento da natureza. Basicamente isso, mano. Ó, a gente tem, por exemplo, aqui, plegu, ó. A Blizzard. A Blizzard é gelo, né, vasca? É uma coisa que acontece na natureza. A Rumble, tempestade. Mas eu acho que a Blizzard não é Loguia, não, plegu. A Blizzard é Loguia, plegu. É sério? Você tem ela aí? Eu acho que eu tenho ela aqui, calma aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mano, se ela não for... Rapaziada, comenta aí, mano, antes de vocês verem. Eu tenho quase certeza que ela é, plegu. Meu Deus do céu, eu tô passando vergonha, calma. Não, não é possível, não. Desliga o haki, desliga o haki. Rapaz, eu nunca nem comi a Blizzard, mano. Só tem um ataque só. Vai, vai, me bate sem haki pra ver. Aí, ó, falei, falei, rapaziada. Não tem como, mano. Falei aí, plegu, ó. Blizzard é Loguia. É porque já tinha Ice, eu não achei que, tipo, sei lá, era... É, mano, tipo assim, a Ice é o gelo, no caso. Mas a Nevasca seria vento com gelo. Sei lá, mano, qualquer ideia disso. Mas é Loguia, tá ligado? Aí a gente tem, se eu não me engano, a Rumble, que é Loguia que eu já falei. Depois a Magma, né? Depois vem mais o que aqui? Luz, que é a Light, a Dark, a Areia, Ice, Chama, mas acho que fumaça. Acho que a fumaça também é, ô, plegu. Sim, a fumaça é. Fumaça, mola... Não, mola não. Mas, tipo assim, tem muita fruta Loguia, né, não, pleguizada? E aí também tem frutas Zoan. O que é fruta Zoan, plegu? Vamos ver se essa aí você tá própria de saber. Essa fruta Zoan, pelo que os caras falam, é fruta que dá pra se transformar em... Não se transformar em algum animal, mas é tipo isso. Mano, se eu não me engano, tem vários tipos de Zoan. Tem, tipo, Zoan mítica, que você se transforma em animais mais míticos. Tipo a Dragon, que é um dragão. Tem Zoan não sei o que, que você vira animal. E, tipo assim, por exemplo, a Venom, se eu não me engano, ela é uma Zoan. Ou ela é uma Paraméssia, a Venom? Não, a Venom é Paraméssia. Paraméssia? Ah, então hoje eu vou mudar um pouco a dinâmica aqui, rapaziada. Eu não sei, mano. Vamos meter a Venom no meio dessa situação aí. Por quê? Mas como é que funciona essa Venom aí? Por que ela Paraméssia? Porque ela não é um animal? Acho que é veneno, mano. Não sei, tá ligado? Eu não sei qual que é a pegada de fato. Rapaziada, viemos gravar aqui. Tamo com a sabedoria. Mano, ajuda a gente nos comentários, né, não, pleguizada? Comenta aí se a gente estiver enganado. Isso aí. Mas qual que era a ideia do vídeo de hoje, pleguizada? É pegar essas frutas Loguias versus as frutas que tem transformação. E cada um teria seu time, tá ligado? Você estaria num time e eu estaria no outro. Só que, mano, a gente tem que tirar esse time aí na sorte. Vai ser quem girar a melhor fruta e escolhe o time. Aí você vai poder escolher. Você vai querer ir na time de Loguia ou na time da transformação. Partiu nessa? Ei, doido, mas você tá ligado que a massa também é Loguia, né? Ah, não. Não, a massa, ela não é Loguia. Ela não é Loguia, eu acho. Mas aqui no jogo, aqui no jogo, é. É, no jogo ela se comporta como uma Loguia. Mas ela não é do elemento da natureza, tá ligado? Não, não é. Mas então é só o elemento da natureza. É, é. É só o elemento da natureza. Mas tanto é... Ah, não, não sei, mano. Se a gente for considerar a Venom, que não é literalmente uma zona de animal ou coisa do tipo, a gente vai ter que considerar a Dogu também, né, mano? Então, considerar as duas, né, velho? Melhor. Ai, doido, não. É quem fica com essa... Mas aí, como é que funciona? Tipo assim, vai ficar os dois times com a mesma fruta ou como é que vai ser? Não, não, não. Vai ser tipo assim, time de Loguia versus time de Zona. Se você girar a melhor fruta, você vai escolher o Sharkzinho. Eu quero ir na time de Loguia. Aí você vai escolher os seis jogadores aí no tudo de Loguia. Ou, se você escolheu o time do Zona, vocês vão escolher seis jogadores aí, tudo de Zona, entendeu? Qual que são as Zonas que a gente tá em mente aqui, rapaziada? Só pela Zona pura. Deus ajude você a girar a melhor fruta, tá, Fletch? Se eu girar, meu amigo, aqui. Kitsune, Leopardo, Dragon, tem mais o que aqui? Venom, T-Rex, Mamute, Fênix, Buda. Meu amigo, o que nos falta é fruta apelona, velho. É mesmo, doido, é mesmo. De fato, tá muito insano. Bom, rapaziada, voltando aqui, mano, agora tá de dia. Ô, Flegizada, bora girar aquela frutinha insana aqui? Rapaz, Flegizada, tem que estar com a sorte, hein, meu nobre? Vambora, vambora, vambora. Deixa eu ver o que tem na loja, calma aí. Vai ter alguma coisa boa na loja, mano. Rapaz, imagina só, vem um Kitsune no giro, mano. Mano, se você vier um Kitsune, você tá garantido, hein, Flegiz? Já vai dizer a fruta que eu vou ficar. É, ó, vai, vamos girar aqui, vamos girar nós dois. Já chega aqui perto, já chega perto. Pode girar, pode girar, Flegiz. Vai, quando você falar já, quando você falar já, a gente gira, vai. Um, dois, três e já. A minha foi interessante, a minha foi interessante. A minha não foi ruim, mas eu acho que se a só foi interessante, a comparação aqui vai dar meio ruim. Aí a gente vai ter que decidir de outra maneira, vai. Um, dois, três e já. E foi dessa, Lait? Ah, Lait, mano, boa, 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 Flegiz. Flegizinho do mal. Rapaziada, Flegizinho tá lascadinho, mano. Agora eu vou pensar aqui agora qual que eu vou escolher, né, Flegiz? Se eu vou de Kitsune, Leopard, Dragon. Então tu vai escolher o Zoan, né, então? Não sei, mano. Tô pensando aqui, tipo... É, porque tipo assim, eu posso ir de Zoan ou de Logu. Eu tô analisando aqui, Flegiz. Mano, se eu for com um time da Zoan, vai ser muita apelação, Flegiz. Tipo assim, vai ficar... Eu acho que o time de Zoan tá mais forte. Mas, Flegiz, vou fazer a boa aqui pra tu, Flegiz. Como tu é visitante aqui, é visita hoje no canal. Vou lhe passar aqui a Zoan, Flegiz. E eu vou de Loguia, pra ficar mais complicado, Flegiz. Não, eu posso ficar de Zoan também, Flegiz. Não, então, fica de Zoan e eu fico de Loguia, Flegiz. Não, no caso que eu posso ficar de Loguia, se quiser. Não, pronto, pronto. Mas pode ir de Zoan. De Zoan? Isso. E eu vou com o meu timezinho de Loguia. Então, bora chamar a rapaziada, montar nosso timezão. E a gente já volta com vocês. E bom, rapaziada, mano. Voltando aqui em Senamento de Sano. Já reuni uma galera. Reuni meu time. E o Flegiz reuniu o time dele, né, não, Flegiz? Rapaziada. Olha, Flegiz, já pode apresentar aí. Qual que são os integrantes do seu time aí? Fala pra nós. Ó, o meu time aqui, ele tem uma Venom. Que vai ser essencial no peidão, tá ligado? Sim. Tem também uma T-Rex, que é a nova fruta que lançou. Ave Maria. T-Rex tá pelona mesmo, tá, tropas. Vê o videozão que eu fiz lá, mano. E aí, Flegiz? E o próximo? Tem uma Buda, que sinceramente, sem um clique, eu não sei se vai dar bom. É, deixa eu explicar pra rapaziada. Mano, rapaziada, o que que pega? Só vale usar a fruta. Flegiz, talvez você falou, vou botar um Buda Us, que ele ia botar uma CD, caiu só. Só clique, 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 clique. Mas não, mano. Acabou assim que se deu mal aí, rapaziada. É só poder dar fruta. Porque senão, mano, a gente poderia escolher pessoas aleatórias, tá ligado? Se fosse usar qualquer coisa. Mas não, é só fruta, Flegiz. Qual que é o último aqui, Flegiz? O último é uma Dragon, porque a Dragon vai ter rework e eu confio nesse carinha aqui. Eu acho que ele vai aí fazer uma ótima play. E pronto. E você, Flegiz? Você apresente também aí. Como é que é a fruta sua? Me apresente, solteiro. Tô brincando. Esse aqui é a Kitsune, tá ligado? Tipo, vocês sabem o que é a Kitsune, né, rapaziada? E tá chegando o Leopard, rapaziada. Deixa eu ver se ele já tá entrando, mano. Daqui a pouco ele tá por aí. O Leopard que complementa o time de seis pessoas do Plegizada, mano. Agora, no meu time, rapaziada. Bom, tamo aqui um Blizzard insanamente insano, rapaziada. Um Ice User insanamente insano. Tamo aqui também um Dog User. Um Areia aqui, né, Sand User, rapaziada. Um Light. E eu, de quê, rapaziada? De Rumble Zitia insano, rapaziada. E, mano, o vídeo de hoje vai tá insanamente insano, mano. Já acompanhei. Quem não deixou o like, já deixa o likezão. Se inscreve no canal. Bora pro PV, rapaz? Bora. Mano, na verdade, tem que chegar o Leopard primeiro, mano. E, ô, Pleg, qual que vai ser a play, mano? Depois, a gente vai ter uma experiência. O que que pega, Pleg? No final, mano, independente do resultado, eu vou trocar de time e vou pro seu time de Kitsune. E você vai vir pro meu time de Rumble, fechado? Fechou, fechou. E, mano, e outra, Plegizada. E outra, mano. A gente vai se reunir cada um com o seu time na cal. Ou você acha que fica meio bagunçado, né, Pleg? Acho que vai ficar meio bagunçado. Vamos ficar nós dois aqui mesmo, né, mano? Vamos ficar nós dois aqui. Eu acho que eu já tava pensando em organizar, mas, mano, é uma bagunça de muita gente falando. Então, mano, vai ser o Pleg na mesma cal aqui. A briga vai começar feia. Não vai ter muita estratégia. É, literalmente, a gente vai falar estratégia um pro outro aqui. Acabando na cal mesmo. Mas é isso, Plegizada. Partiu? Partiu, mas eu tô com menos um, hein, meu Leopard. Foi viajar pra Croácia. Pronto, não. Vamos esperar o Leopard chegar e a gente começa. Aê! Olha o Leoléo aí. Aí, ó, quem chegou, rapaziada. Mano, vem todo mundo pra cá, pra fora, Trofa. Vem todo mundo aqui pra cá, pra fora. Olha, olha, olha. Na verdade, fica todo mundo aí dentro aí. Fica todo mundo lá dentro, você tá na cadeira que vai anoitecer. Vai anoitecer, não vou gravar vídeo de noite, não. E, bom, rapaziada, mano, agora vai começar a batalha aqui. Meu time já tá todo reunido aqui, ó. Bonitinho, só a galera. Plegizada, seu time tá pronto aí também, meu Nobre? Tá todo mundo pronto e preparado. Então, pronto, mano. Quando eu falar já aqui, começou, tá ligado? Todo mundo pronto, né, rapaziada? Vambora, vambora, vambora. Joga o V do meu time, vambora, vambora aqui, ó. Meu Deus do céu, a gente tá travando tudo. Rapaziada, foca no Ice User e no Dove. Tirou o Ice e acabou. Meu Deus. Ganhamos. Não tô vendo nada, rapaziada. Nossa, tá travando tudo, Pleg. Tá travando tudo, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma aí. Rapaziada. Meu Deus. Nossa senhora, não tô vendo nada. Caraca, rapaziada. Mano, o ruim que é a fruta de vocês. Ah, a fruta de vocês tem clique, mano. Nossa, a gente tá muito na desvantagem, mano. Oxe, eu ganhei o boné da marinha, doido. Nunca nem vi. E você bloqueou o barco veleiro. Oxe. Nunca nem vi. Ai, o Ice User tá comigo. Meu Deus, o Ice User tá comigo. O Leopard tá travadão aqui, rapaziada. O Leopard, tropa. Meu Deus, só tem eu do meu time. Não, não. Tem o Ice User aqui. Meu Deus do céu, velho. Nossa senhora, rapaziada. O Pleg tá meado. O Pleg tá meado. O Pleg tá meado. Não sai correndo pro lado e bota assim também não, Pleg. Fica só no meio aqui, onde é a briga. Pega esse aí, rapaziada. Olha o Ice User aí, mano. Mano, do céu. Nossa senhora, essas defesas deles estão salvando, rapaziada. Olha o Pleg. Ah, meu Deus. Pleg, para de correr, Pleg. Olha o Pleg já recuperou a vida toda. Meu Deus, eu não vou levar ninguém, será, mano? Rapaziada, eu vou pegar esse Leopard User aqui, mano. Vou pegar esse Leopard User. Boa, 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 boa. Peguei um, peguei, peguei um. Peguei um, peguei outro. Peguei dois, rapaziada. Ah, não. Peguei um, peguei um, peguei um, peguei um, peguei um, peguei um, rapaziada. Calma. O Leopard tá travadão. Cadê o Leopard? Tá travadão, Pleg. Eu vou levar ele, vou levar ele. Eu já derrotei esse Light aqui, hein, Shark. Será? Derrotei, derrotei. Pode voltar não, rapaziada. Pode voltar não. Meu Deus, os caras estão deixando o Leopard sozinho. Não, não. Já tô, Shark, só sobrou tudo. Não, levei dois, levei dois. Pô, meu time não levou ninguém, tropa. Ah, já era. Tô sendo atacado pelo negócio aqui. É, você esqueceu da passiva. Ah, morri, mano. Não deu, tropa. Não deu. Depois de focar o Ice, é o Doggy. Acabou, mano. Rapaziada. Não tanquei, Pleg. Não deu, mano. Levei dois, mas meu time não levou ninguém. Vê se pode. Rapaziada, recebi denúncias aqui que o Buda Uzi estava usando o God Uma e o clique dele, mano. Então a gente vai estar refazendo isso aqui pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa, tropa. Bora de novo aqui. Formação que nem tava no início, rapaziada. Vem ligeiro, ligeiro, ligeiro. Formação, formação, formação. Bora, 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 bora. Vai. Todo mundo ativa o PVP, ativa o PVP, quem já foi de F do meu lado aqui. Fechou, fechou. Tá faltando o meu time aqui, ó. Só tem três. Já vou pegar aqui, rapaziada. Opa. Boa. Peguei aqui um. Peguei outro aqui. Meu Deus. Ai, ai. Calma. Ai, ai, meninos. Ai. O Pleg tá meado, Pleg tá meado. Boa, boa, boa. Levaram o Pleg, levaram o Pleg. Vai, rapaziada. Confio em você. Não tem mais uma vida, Shaq? Não, não, não. É uma vida só. Levaram você, Pleg? Boa, tropa. Mano, bora. Boa, boa. Foca no TX, rapaziada. Boa, boa. Boa. Ó. Vou dar o TP da Rumble aqui. Mano, o V, rapaziada. Afasta, afasta, afasta do meio, rapaziada. Afasta, afasta. Todo mundo comigo aqui, afasta. A gente vai combar junto. A gente vai combar junto. Boa, boa, boa. Ó, rapaziada. Pegaram o Buda, pegaram o Buda. Vou jogar o V aqui também da Rumble. Boa, boa. Boa, tropa. Isso, mano. Bora o último aqui agora. Bora o último aqui, rapaziada. O último aqui. Tá correndo, tropa. Tá correndo, tá correndo, tá correndo. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. É, Pleg do lado. Esse aqui deu bom. Rapaz. Bora, tropa. Cadê, 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 cadê? Cadê? O Venom aqui, rapaziada. O Venom, tá faltando ele. Vou pegar ele aqui agora. Boa, mano. Derrotamos. Rapaz, Pleg do lado. Um a um. Eu acho que dá pra fazer mais um Pleg depois de trocar de time. Ô, 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 Shark. Sei não, viu? Eu tô com menos um. Vou encotar o meu Buda. Que? Não, o Buda tá aí. O Buda tá aí. Foi derrotado aqui agora. Ele voltou até duas vezes. Mas na primeira tinha que entrar. Não, mas... Ué, na primeira. Porque o Buda tava usando o clique. Eu não vi. Tava denunciado aqui. Ah, vou a terceira então agora pra decidir então. Bora. Bora, rapaziada. Foca, hein, mano. Já segura o Vzão. Um, dois, três, já. Todo mundo... Boa, boa, boa. Já foi um... Isso, boa. O Leopard já foi. Foca no Pleg, rapaziada. Foca no Pleg. Ah, pode vir. Foca no Plegzado, rapaziada. Se der... Não, na verdade. Foca no que tiver com menos vidas, mano. Só afasta do negócio do V da Venom ali. Boa. Aqui, o Buda Usa comigo, rapaziada. O Buda Usa comigo aqui. Tem um Buda Usa comigo, tropa. Vem, 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 vem. Vem no Buda Usa, rapaziada. Vem no Buda Usa. Tão no cantinho aqui. No cantinho. Boa, boa. Foca no Buda Usa. Foca no Buda Usa. Boa. Boa, boa. Levamos, 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 levamos. Foca no T-Rex, rapaziada. Foca no T-Rex. Foca no T-Rex. T-Rex, fala comigo, fala comigo. Foca no T-Rex, rapaziada. Foca no T-Rex. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O T-Rex tá me dando muito dano. Vem, vem, foca comigo. Coloca aqui, coloca aqui, T-Rex. Aí, aí. Você não pode morrer, não é que é crucial. Vem, vem, vem. Vem pra dentro da Dragon, pô. Vem da Dragon. Pode tomar, viu? Tá liberado. Peguei, peguei, peguei o T-Rex, rapaziada. Bora. Boa, boa, levamos. Pega o Plague, pega o Plague, tropa. Pega o Plague. Não, pega o Plague não, pega o Plague não, pega o Plague não. Foca no... Foca no Venom, rapaziada. Foca no Venom. Venom tá aqui em cima aqui, tropa. Aí, acabou, acabou a transformação do Venom. Hora perfeita. Vamos focar nele. Ah, mano. Sai, Plague. Sai. Foca no Venom, rapaziada. Cadê, cadê, cadê? Cadê o Venom, doido? Meu Venom. Foca, 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 foca. Ah, não tem ataque, não tem ataque. Ah, no Plague. Mano, é muito bom vocês terem click, tá? O Dragon comigo, rapaziada. O Dragon comigo. Vai, 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 vai. Vai, Light, vai, Light. Tá correndo, tá correndo aqui. Tá correndo, tá correndo. O Plague, o Plague aqui, o Plague. Peguei o Plague. Peguei o Plague. Ah, não, peguei o Plague. Eu tô aqui, eu tô acionando. Rapaziada, o Venom usa, o Venom usa agora. Tem ninguém, quem tá, quem tá voltando? Tem, eu tô vendo, tem mais, eu já derrotei uns dois aí, doido. Como é que tem tudo isso aí? Qual que você derrotou? Eu derrotei. Aqui em cima, rapaziada. Peguei o Venom. Boa, foca nele. Boa, garota. Boa, garoto. Boa, garota. Boa, garota. Boa, rapaziada. Mano, tá meado, tá muito meado, tá muito meado. Tá muito meado, tá muito meado. Cadê ele, tropa? Tá muito meado, rapaziada. Bora, 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 Venom. Só tem eu e tudo. Pode subir, pode subir. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ai. Tá meado aqui correndo, rapaziada. Vou pegar ele, vou pegar ele do V agora, tropa. Acertei, acertei, acertei. Boa, boa. Só o Plague agora. Tô com ponta e fruta, né? Plague, tem como jogar só com fruta, com sem ponta e fruta, não. Bora, rapaziada. Agora no Plague, mano. Tá dando certo, tá dando certo pro ano. Também. Bora, 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 bora. Pega o Plague, rapaziada. Nossa, o Plague na carreira aí vai ser difícil, tropa. Mas a gente consegue, mano. O primeiro é que se tunar, mano. O primeiro é que se tunar. E o Plague vai ser só... Tem que bater também, Plague. E aí? Poxa, eu não tô batendo, não. É mesmo, tá batendo, tá batendo. Rapaz, Plague. Peguei, 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 peguei de novo. Peguei de novo. Peguei de novo. Boa. Rapaziada, fizemos uma boa, mano. Plaguezada. Agora, eu e você vai mudar de time, Plaguezada. Eu vou pra Kitsune e você vem pra Rumble. Mas, rapaziada, colocando tipo assim de time contra time, acabou que o time de Logia aí levou de 2 a 1. Só que agora eu quero ter uma experiência no lugar do Plaguezada, rapaziada. Então, Plague, bota a Rumblezinha aí. Consegue? Vou colocar. Bom, rapaziada, mano. Agora, aqui, vai ser eu com o time do Plague, que é o time de Zoan, versus o meu time, que é o time de Logia, com o Plaguezada, rapaziada. Eu peguei a Kitsune aqui e o Plaguezada. Tá, disse que é mesmo o Plaguezada? Rumble, né? Eu tô de Rumble agora. Pronto, pronto, rapaziada. E bora ver aqui, mano. Essa aqui vai ser só um round só. É só pra testar, rapaziada. Porque o time que a gente escolheu de início aí já foi, tá ligado? O principal. E agora, mano, um roundzinho aqui de eu sendo do time de Zoan, pra gente ver se a gente faz alguma diferença, rapaziada. Pronto, Plaguezada? Pronto. Vai. Um, dois, três. E valendo, rapaziada. Partiu, partiu, partiu. Tô pegando aqui, tô pegando aqui, rapaziada. Levei um, levei um, tropa, levei um. Caraca, pior que isso aqui vai ser difícil, velho. Tá vendo que eu tava passando, né, Plaguezada? Joguei aqui do veneno da Venom, rapaziada. Vem, vem comigo, vem comigo. Tem um no meio aí. Tem um no meio muito meado, tropa. Calma aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Mano, tá difícil aqui, calma. Tem um muito meado aqui, rapaziada. De Doug, de Doug, de Doug. O Doug tá meado, tropa. Boa, levamos, levamos o Doug. O Light aqui batendo no Buda, rapaziada. O Light tá batendo no Buda aqui. Vem, 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 vem. Ah, o Light fugiu, fugiu, fugiu. Foca no outro, rapaziada. Aqui, aqui, eu peguei aqui no meio. O areia, areia, rapaziada. Me pegaram, me pegaram. Ah, peguei, 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 peguei. Fica comigo, rapaziada. Peguei, peguei, peguei. Levei mais um, rapaziada, levei mais um. Cadê o Pleg, mano? Nossa senhora. Peguei aqui, rapaziada. O Light comigo, o Light comigo. Eu tô todo lagado, Pleg. Eu tô vendo nada. Eu tô travado, mano. O gameplay mais lagado do mundo, rapaziada. Ainda bem que é um round só, mano. Pegou o Pleg, rapaziada. Pegou o Pleg, pegou o Pleg. Caraca, acho que pior que você é o cara que tá mais me atingindo. Rapaz, aí, Pleg, toma. Toma, 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 toma. Ai, não. Pega ele, pega ele. Boa, mano. Conseguimos, rapaz. Pleg, queria falar nada, não. Mas eu acho que eu vim decisivo aqui, hein. Bom, rapaziada, mano. Tô com o meu mano Plegzada aqui. Quais são as considerações finais desse vídeo, Plegzada? As considerações finais? Zohan é muito mais forte, eu achei. É, mais forte, mais forte. De verdade, mano. Mas, eu acho que foi a estratégia que eu passei por menina ali que deu certo, tá? Mano, todo mundo tem, tipo assim, as loguias. Tipo assim, vocês tem os cliques, então vocês vão ter ataque toda hora. Então a gente precisa levar rápido. O que eu falei? Mano, todo mundo carrega o V e joga ao mesmo tempo, tá ligado? Você viu que quando pegava no V da Ace, todo mundo atacava? Então, foi isso que eu fiz a boa, tá ligado? Tipo assim, eu tava passando a calma pra galera também. Vem nesse, vem naquele, tá ligado? No primeiro round eu não fiz isso e a gente perdeu. Então, eu acho que fez uma diferença boa. Porque a galera não fica perdida e bagunçada, entendeu? Eu só fiz isso no primeiro round, o segundo também não fiz, não. Aí, ó, tá vendo? Então, essa de passar a calma dá muito bom, Plegzada. Mas, mano, o canal do Plegg tá aí na descrição, rapaziada. Ou nos comentários fixados, um dos dois. Passa lá, o que tem pra assistir lá, Plegzada? Fala pra nós. Tem, tem tudo. Tem Plegg no Pan, tem Plegg no PVP, tem Plegg no Gizinho. Ave Maria, rapaz. Então, rapaziada, passa lá no canal do Plegg. Muito obrigado por assistir até aqui, rapaziada. Deixa o likezão, se inscreve no canal. Muito obrigado pelos 500 que é inscrito. Valeu, é nóis. E fui!